Pampa Debates, oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital, clique e simplifique. E Sescope RS, cooperativismo, a grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates aqui diretamente do Parque Estadual de Exposições, Assis Brasil, na nossa 40ª expoente. Com essas imagens lindas que nós estamos vendo aqui no monitor à esquerda, as imagens da Casa da Pampa, dos nossos estúdios. Nós estamos logo atrás desta Lifan, que está aí, que é a caminhonete da nossa Kia, da Kia São Motors. Então, é um prazer muito grande voltar a falar daqui, como todos os dias, né, governador Germano de Boa. Tudo bem, senhor? Tudo bem. Sentimos a sua falta no Troféu Senado do Sul. Pois é, mas eu não só... Tu sabe que eu não falto nem um Troféu Senado do Sul. Participei praticamente de todas as edições. Mas esse ano eu estava com um compromisso que eu marquei antes do Troféu Senado, que era correr uma maratona. Com o meu filho, nós corremos 21 quilômetros dele e eu, 21 eu. E não tinha como deixar ele na mão, que eu já tinha assumido o compromisso. Aí nos deixa na mão, tá certo? Pois é, mas não, eu sei que foi uma bela festa. No ano que vem, eu vou arrumar uma maratona para o senhor no mesmo dia aqui do Troféu. Aí o senhor faz a maratona em Porto Aulene, depois vai para o Troféu, para não faltar mais. Mas foi sentido a sua ausência. Eu sei que foi um sucesso, viu, pô? Mas saudades mesmo estava o Daniel Ortiz, que volta ao programa, deputado Daniel Ortiz. Boa tarde, é um prazer imenso estar aqui funcionando. Prazer imenso participar do programa e aqui, né, nesse lugar tão maravilhoso, Casa da Pampa aqui. Uma alegria imensa poder circular aqui na Expo Inter, já dei uma volta e ainda não fui lá ver os animais, né? Agora, depois do programa, eu vou dar uma volta lá também. E de Santiago do Boqueirão, nosso presidente do Tribunal de Contas do Estado, Marco Peixoto. Muito bem, Paulo Sérgio, para mim é satisfação estar aqui, ainda mais rodeado de gente amiga, que eu tenho um grande apreço, iniciar pelo governador Rigoto, que eu servi a ele durante quatro anos, né? Tivemos várias batalhas e... Mas só falou do Brito na palestra dele, até aí eu fiquei com ciúmes, viu, governador? Não estou fazendo intriga nenhuma. O que falou do Brito, que eu viajei o mundo inteiro com o Brito, porque eu fui aí, eu queria lembrar que ele foi a Cuba com o Brito. Olha aqui, eu sou testemunha, eu sou uma das pessoas que mais o governador deve se lembrar, porque no momento mais difícil da vida dele, no final de ano, o governador do Estado precisava aumentar uma líquida para pagar e ter condição de pagar os funcionalismos em janeiro, senão o Estado ia parar. E eu era líder da bancada, posso falar isso aí, em cinco segundos? E o governador Rigoto me chamou no palácio, através de um amigo meu, Pedro Teixeira, e eu disse para ele, governador, eu sou do tempo que meu pai dizia, se um gaúcho está na fogueira, vamos entrar juntos, né? Então, um dia ele me agradeceu, com um telefonema, e ele disse, ó, governador, a gente quando é amigo, a gente entra na briga e briga junto, depois vai saber por que o amigo está brigando. Então, eu tinha certeza que o governador Rigoto ia fazer um bom trabalho, tanto é que eu tive uma grande surpresa e, para mim, foi uma grata homenagem que me fizeram. O governador, depois desse episódio, que levantou o Rio Grande economicamente, ele foi na minha região e inauguramos a estrada que eu citei hoje. A inauguração da estrada se deu com duas pessoas, o governador Rigoto e o Marcos. E lá da divisa com Santa Catarina veio o nosso prefeito de Rio dos Índios, presidente do FAMURS, Salmo Dias de Oliveira. Prazer em tê-lo aqui, prefeito. Satisfação, Paulo Sérgio, em nós participar, já que se avizinha amanhã a nossa Assembleia Geral, já aproveitar a oportunidade para dizer que estamos confirmados 320 prefeitos do Rio Grande do Sul, dado a importância do tema que é o municipalismo no cenário atual que nós vivemos da política brasileira e que vamos debater as grandes saídas. E tudo passa pelos municípios. Nós, amanhã, aproveitar para eu convidar todos para participar a partir das 14 horas aqui no auditório da UCERCS. E tenho certeza que vai ser muito proveitoso para nós, gaúchos, cuidar bem dos municípios e do municipalismo. Nosso secretário de Estado dos Transportes, meu querido amigo, deputado Pedro Westphalen, acabamos de realizar aí o terceiro fórum, Os Caminhos do Rio Grande, o primeiro foi em Canela, o segundo em Santa Cruz e o terceiro aqui. Já com a provocação do presidente Marco Peixoto, que ele quer andar pelo Rio Grande do Sul inteiro, fazer uma caravana aí. Mas, obrigado, obrigado pelo encerramento que o senhor fez, o governador abriu, depois tivemos a palestra, vamos apresentar o Giovanni daqui a pouco, depois tivemos o presidente do Tribunal de Contas, Marco Peixoto, e o nosso presidente da EGR, Nelson Lídio, um dos governadores que sempre tem que pensar se é Nelson ou Walter. E o pior é que todo mundo tem que pensar, os irmãos se confundem. Os dois são ricos, está bom? E competentes. E competentes. Competentes. Confusão é boa. Olha, eu quero aqui fazer de público agradecimento à Rede Pampa por ter nos levado a esse projeto que gerou esse fórum Caminhos pelo Rio Grande. Esse é o terceiro fórum. É uma oportunidade que nós temos de mostrar, de maneira muito clara, como é a característica do governador Sartori, o que era o Rio Grande do Sul, o que é e o que nós pretendemos ser no futuro. E teve no encerramento também, Paulo Sérgio, a presença do nosso governador Rigoto, que foi um dos responsáveis, começou no governo dele, a celulose do Rio Grande do Sul aqui, que o movimento foi lá, lá atrás. Nós temos que recordar, o povo que tem passado, preserva o futuro e projeto... preserva o presente e o projeto do futuro. Então, esse fórum, ele foi de grande valia e tivemos a presença aqui. Eu quero fazer questão de salientar a importância que a TES está tendo, nesse momento, para o Rio Grande do Sul. Acho que vocês nunca foram tão procurados por um estado como pelo Rio Grande. Pelo sucesso de São Paulo, nos caminhos que encontrou, em parceria com a inserção privada, tem experiências que a Federação não tem. Fez e está fazendo e fará, certamente, trabalhos que a Federação também não está conseguindo fazer. E nós temos que buscar os bons exemplos. Como eu sei com o Salmo hoje, lá no Sindicato Médico, estamos em tempos da mais alta importância. Parabéns pela sua gestão. Marcos Peixoto foi citado e lembrado como presidente, que vai modificar a visão que se tinha de um órgão empreendedor para um órgão preventivo, Guilherme, empreendedor aqui do nosso estado. E a Nortiz, minha grande colega, deputada, que estreou lá com um discurso muito forte, posições muito fortes, embates e reivindicações, que me levam a seguir também da Secretaria. E agradecer também, de maneira especial, a oportunidade de, mais uma vez, estarmos aqui na PAMP, mandar um abraço para todos os nossos telespectadores do Rio Grande, que prestigiam muito a esse programa, meu caro Paulo Sérgio Pinto. Bom, ele não veio para nos humilhar, mas eu acabei me sentindo humilhado quando ele começou a mostrar os números de São Paulo. Não é por questão de governos anteriores. O problema é que nós temos uma vanguarda do atraso aqui no Rio Grande do Sul, que dificulta tudo, que atrasa tudo em todos os campos, em todas as áreas, por isso que nós estamos nesse estado. E nós nos orgulhamos quando fizemos um trecho de rodovia, quando inauguramos um acesso a uma determinada cidade. Isso nos causa um imenso orgulho, ficamos felizes da vida. Nós achamos que a Freeway é a maior autobã do mundo aqui, e essa é a nossa realidade, infelizmente. Então, eu quero lhe parabenizar pelo trabalho que está sendo feito em São Paulo, com um projeto, aquilo que se falou de estado, um projeto não de governo, de estado, porque se vem de governo após governo, e lá vocês não tiveram a vanguarda do atraso, dominando o estado como nós tivemos aqui. Então, parabéns pela sua gestão, a testa da Associação Reguladora de Sane Esportes do Estado de São Paulo, a TESP, o Giovanni Penfi. Obrigado pela sua presença aqui no Rio Grande. Bom, Paulo, agradecer o convite, lógico, de participar aqui desse fórum importante para o Rio Grande do Sul. A gente diz palavras aqui do secretário de transportes, que nós temos um estreitamento, um relacionamento muito bom, sempre procurando apoiar de ambos os lados, um relacionamento próximo, para que a gente possa compartilhar e dividir pelo bem do país, pelo bem dos estados, para que a gente traga desenvolvimento, investimento. Então, é muito importante, e parabéns por todo o evento, aqui com autoridades, o ex-governador Rigoto também presente, é um prazer conhecer o ex-governador e poder compartilhar com vocês um pouco desses avanços que nós tivemos dentro do Estado de São Paulo. Muito obrigado pelo convite. E esse cidadão, ele tem cara de francês, não é francês, mas trabalha na empresa francesa. Nosso querido amigo Guilherme Portela, que é da Lactalis, nós somos a Paris, onde é um anúncio de importantes investimentos para o Rio Grande. Já começaram esses investimentos aqui? Já, obrigado, Paulo, inicialmente, por poder compartilhar esse momento com essa bancada tão especial. Na verdade, estamos finalizando esses investimentos já. Ultrapassamos aquela marca inicial de 104 milhões, que estavam previstos. Já gastamos mais do que isso. Não gastaram, não, investiram. Já investimos mais do que isso, exatamente. Estamos finalizando só o nosso projeto. Já acabou o que diz o seguinte, investimentos em São Paulo, gasto no Rio Grande do Sul. Não, 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 hoje disso. Até porque aqui no Rio Grande do Sul, quando a gente fala em leite, acho que São Paulo é maior que o Rio Grande do Sul e uma série de indicadores, mas o leite definitivamente não é. Aqui no Rio Grande do Sul, nós produzimos muito mais leite que em São Paulo, leite de grande qualidade, e por isso os investimentos da empresa, da multinacional Lactalis, aqui no Estado. Olha que o leite tem alto aqui no Rio Grande do Sul. Eduardo Leite, Simone Leite. Tem uma dupla de leites aí, bem importante na política do Estado, de fato. Mas, parabéns. E o teu presidente tem vindo ao Rio Grande, acompanhando os investimentos? Virá amanhã, na verdade. Até quero te apresentar, Paulo, depois nós temos um novo presidente do Brasil. Ele é um cara, ele é um carioca, mas radicado aqui em Porto Alegre. As pessoas conhecem, ele foi presidente da Avampar, ele era presidente da Brasil Quirinha até há pouco, André Salles. Sim, André. Exato, estará conosco aqui amanhã para participar um pouco da expoita das nossas dinâmicas na casa. Nelson Lídio Nouris. Obrigado pela parceria, pelo encontro maravilhoso que tivemos aí, nosso terceiro Fórum Os Caminhos do Rio Grande. Bom, boa tarde a todos. Para cima. Pega o teu, então, Nelson. Boa tarde a todos. Isso é um vivo o programa, né, Nelson? Isso, isso é o aparelho lá. Bom, eu queria primeiro cumprimentar a todos, também o governador Igoto, que eu tive o prazer de trabalhar durante quatro anos como superintendente da Netroplan, meu chefe hoje, o secretário Pedro Westphalen, colega Giovanni, também, que nos deu a grande palestra hoje aqui sobre a Artesp. Eu acho que nós temos que utilizar isso como grande exemplo do nosso trabalho aqui. o Guilherme Portela, nossa deputada Anne, presidente do Tribunal de Contas, Marco Peixoto, que tem nos dado, deixar um registro aqui, tem nos dado grande apoio, a gente tem se utilizado bastante das orientações do Tribunal de Contas e o presidente tem nos aberto as portas para essa finalidade. e também dizer que os auditores que nos auditam as nossas contas hoje também têm nos auxiliado muito na orientação de que a gente venha fazer as coisas dentro dos melhores padrões públicos que devemos ser feitos. Sal, presidente da Associação dos Municípios, a FAMURS. Bom, é com grande prazer poder participar do seu programa e também desse evento que foi proporcionado pela Pampa. Já é o terceiro que a gente participa e eu acho que é muito importante para a gente divulgar aquelas coisas que a gente também está conseguindo fazer no Estado, apesar das dificuldades financeiras que a gente se encontra e da forma como recebemos o governo do Estado. Obrigado. O CREMERS alerta título de especialidade médica Dr. Germano Rigotto, o senhor que além de advogado é também dentista e foi um grande parlamentar e um grande governador do Estado, o título de especialidade médica só tem validade se for registrado em um serviço de medicina. Concorda? Claro. Doutor Pedro Vestfale, o título só pode ser obtido com certificado de conclusão da residência médica, um diploma de especialista emitido pela Associação Médica Brasileira. Médico que anunciar especialidade sem o devido registro comete grave infração no Código de Ética Médica. Do ponto de vista de estradas, onde nós debatemos aqui a questão da carne, nós fomos todos especialistas aqui em carne. Hoje, como nós estamos tratando de caminhos do grande, ficou para trás alguma coisa que o senhor gostaria de ter feito e não fez? Por exemplo, aquela que a gente mais sente, marca, que é uma ferida do Rio Grande, que é a 118? É, na verdade, a 118, nós começamos a 118, um processo, e a 118, o grande problema da 118, Paulo, é o fato das desapropriações. Quer dizer, é realmente uma estrada que a dificuldade maior foi em deslocar uma quantidade de gente que tem que ser deslocada para que tu possa fazer o processo de duplicação. Nós iniciamos, não foi um trabalho muito fácil. O Rio Grande do Sul, quando tu fala que o Rio Grande do Sul existe um atraso muito grande se tu comparar com São Paulo na questão das concessões, eu, por exemplo, todas as concessões que foram feitas em termos de rodovias, eu tinha que respeitar os contratos que tinham sido feitos. E é bom que a gente diga. Se os contratos que foram feitos lá no governo Brito, eles eram contratos que foram muito criticados, porque a modelagem não foi a melhor, mas também a gente tem que lembrar que naquela época tu não tinha a experiência que tu tem hoje. Tu não tinha uma modelagem de São Paulo, tu não tinha uma modelagem do governo federal. Então, erros aconteceram exatamente pela falta de experiência anterior. E o que aconteceu? Uma modelagem não tendo sido a melhor, criou uma resistência muito forte às concessões de novas rodovias. Eu peguei o governo e no meu governo não teve nenhum contrato que venceu do meu período de governo. Então, nós tínhamos que cumprir os contratos, nós não tínhamos como mexer em contratos, nós não podíamos alterar os contratos. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não vejo outra alternativa, não para o Rio Grande do Sul, eu não vejo outra alternativa para os estados, eu não vejo outra alternativa para a União do que concessões. E concessões nas rodovias, concessões nas ferrovias, concessões nas hidrovias, concessões na energia, não tem outra alternativa. Os estados sem recursos, tem que entregar a iniciativa privada, aquilo que é, claro, com boas modelagens, com boas modelagens, é o que São Paulo está fazendo, a modelagem das concessões de transporte de São Paulo são excelentes, eu quero cumprimentar o Giovanni, que preside essa associação de transporte de São Paulo, eu tenho conversado com o governador, nós fomos governadores juntos em um determinado período, governador, e nós, eu tenho conversado com ele sobre essa situação de São Paulo que é privilegiada com relação a outros estados. se tu pega as rodovias em São Paulo, elas são de muita qualidade e praticamente todas concedidas, todas concedidas. Geraldo Alckmin tem me dito o seguinte, olha, nós acertamos nas concessões, fizemos e vamos fazer outras, porque não tem outro caminho. Prefeito, se o senhor tivesse que reivindicar alguma coisa em termos de estrada, por exemplo, os acessos para as cidades, o senhor acha que eles são prioritários em relação a todo o resto? Olha, essa pergunta até acho que vou deixar para o Pedro responder, Mas não, estou dizendo reivindicação sua. A nossa reivindicação, olha, com certeza acesso asfáltico para os municípios é de fato significado de progresso, não há possibilidade de desenvolver qualquer município sem que tenha o mínimo de infraestrutura e o acesso asfáltico é evidente a reivindicação de mais de 60 municípios que ainda não tem hoje este benefício. A gente sabe que há uma demanda também por outras obras que estão sendo construídas e que estão sendo revitalizadas, reformadas e precisa dimensionar. Agora, os municípios de maneira geral pedem os acessos asfálticos destes municípios que ainda não tem como necessidade principal. Não dá para admitir atualmente em 2017 nós termos mais de 50 municípios que não têm acesso asfáltico e a gente sabe da dificuldade mas precisamos encontrar um caminho que leve aos municípios. Mas, Paulo Sérgio, eu ia falar sobre isso. Exatamente o que o prefeito colocou, em 2017 a gente está discutindo acesso asfáltico ainda é muito difícil, né? E eu que levo frequentemente demandas lá ao secretário aos municípios que já têm acesso asfáltico hoje reivindicam a recuperação daquele acesso, né? E ainda a gente está falando de muitos e muitos municípios que acabam não se desenvolvendo que os jovens acabam saindo do município por falta de opção muitas vezes de... A gente está aqui numa feira do agronegócio de falar sobre o pequeno produtor rural aquelas famílias que poderiam ainda estar vivendo do campo buscando outras alternativas em grandes centros porque muitas vezes para tu sair e entrar do município leva horas, enfim. Não, mas tem uma coisa que é mais ridícula pelo amor de Deus não é nem... É, eu não quis falar ridículo, né? Não, eu estou dizendo não, eu acho que isso aí é um processo histórico mas emenda parlamentar para pórtico de cidade para mim a maior vergonha os pórticos horrorosos que fazem é um despede de dinheiro público para nada para que pórtico? Faz uma entrada bonita e aí privilegia o asfalto e não o pórtico. Mas isso é... Hoje a gente que anda eu ando o estado inteiro vou para o Uruguai para a região noroeste Eu estou vendo, Pedro mas a gente sempre sempre quer mais não adianta porque isso é um processo que tem que ser reconstruído Os impostos que se pagam são altíssimos e muitas vezes as pessoas e isso é importante a gente falar aproveitar aqui o programa para mostrar para a população aonde que vão os recursos né? Hoje o custo da folha é muito alto o custo do funcionalismo é muito grande então também buscar alternativas para que a gente possa melhor reinvestir os valores eu sou super favorável a PPPs mas como falou o governador tem que ser bem feito e de uma forma que entregue para a população o que a população exige e que isso não tenha um custo para o governo exacerbado Eu só quero esgotar o Guilherme até porque está aí o Gilmar Tito e o Guilherme eu quero que tu tragas amanhã venhas aqui de presidente amanhã da Lactalice Qual é o próximo passo agora? A gente está é um passo atrás porque a gente está muito preocupado agora com a política de desenvolvimento de campo né? A gente tem uma baixa produtividade de leite no Brasil até em função disso Uruguai e Argentina não conseguem entrar com tanta importação aqui a gente acha que tem que aumentar a fidelização com o produtor rural e para isso a gente vai estar desenvolvendo um projeto de integração agropecuária firmar contratos com produtores firmar uma dinâmica de pagamento fixa que privilegie custo de produção privilegie outros indicadores que tragam maior estabilidade para que ele possa investir na propriedade ser mais produtivo e a gente possa ter um produtor mais bem remunerado produzindo mais leite num menor custo porque daí a gente vai poder acessar terceiros mercados e exportar a partir do Rio Grande A parceria com a CESI não, com a Langiru a parceria de vocês Temos uma parceria super interessante com a Langiru para desenvolvimento rural também vários cooperativos do Estado são nossas parceiras produzem nos entregam boa parte do volume e a gente tem várias coisas interessantes inclusive com a Langiru para desenvolvimento rural produção de ração trabalhando sempre a quatro mãos para desenvolvimento para favorecer o produtor Então tá, eu te agradeço Guilherme amanhã traz o presidente que participa de novo do programa Vai vir agora o Gilmar Titebol superintendente do Senado Nós temos que lembrar do Mário Darós da Fertilizantes Piratini O senhor conhece o Mário Darós? Claro, é um grande sujeito é um grande investidor é um grande amigo nosso aí que é um grande mistão Mário Darós então já deveria estar no ar aí o Super N da Fertilizantes Piratini o nosso nitrogênio estabilizado agora sim está aí no ar o nosso nitrogênio estabilizado que está todo mundo usando na fazenda Vou fazer um registro muito importante eu acho que hoje aqui na Rede Pampa nós estamos tratando um assunto de extrema importância eu além de ser engenheiro rodoviário experiência grande em estradas eu acho que hoje a Pampa ela se dedicou durante todo o dia para nós tratar do problema rodoviário que nós só lembramos desse problema quando caímos numa estrada chegamos numa estrada e eu defendi hoje Paulo Sérgio junto a todas as autoridades que estavam ali e plateia aproveitando a presença do Pedro o Vestfale que chegou um pouco atrasado mas ele não ouviu o que eu disse ele estava com toda razão ele justificou ele estava lá na Câmara de Vereadores quando o Sérgio Vestfale em Tigói ministro de Segurança Institucional do Gabinete da Presidência da República que muito orgulho eu queria deixar essa sugestão ao Pedro que eu tenho acompanhado eu já trabalhei em estradas em São Paulo quando me formei fui para lá até na Via Norte que foi hoje apresentado para o Giovanni essa questão do aproveitamento do acostamento eu queria que se fizesse um estudo porque esses acostamentos hoje que existem nas estradas estaduais hoje são praticamente não tem nenhuma função porque não há mais automóvel ou veículo que paia no acostamento para trocar um pneu ferver o radiador não existe mais eu andei pelas estradas contenidas na Europa não tem mais acostamento tem os refúgios a cada 5 quilômetros para uma parada aleatória assim de alguém uma parada de ônibus então vamos aproveitar melhor aqui esses acostamentos que se construa mais um metro a mais em Canoas foi feito isso mas as estradas estaduais tantas que fazem se faz necessário aqui a IGR pode também aproveitar essa sugestão quem sabe uma mudança assim em vez de ter duas faixas de 3 metros e meio cada uma vamos aumentar como foi feito na estrada São Paulo como é que é o procedimento nas rodovias paulistas essa sugestão eu até queria fazer essa pergunta quando eu estava falando eu não tive oportunidade porque estava sentado à minha frente e quando eu defendi essa questão que é o aproveitamento do acostamento eu até gostaria de saber com curiosidade eu tive conhecimento da quantidade de quilômetros que nós temos concedido em São Paulo e a pouca malha rodoviária que nós temos concedido no Rio Grande do Sul eu só queria que nós nos desse essa posição que nós não temos conhecimento a não ser quem viaja de automóvel para São Paulo o importante é o que nós fazemos no estado e é importante é sempre você analisar qual é o objetivo daquela via qual é a percepção de uso dela ao longo do tempo a gente tem alguns exemplos de obras que foram feitas no passado onde foram desapropriadas áreas muito grandes para construir rodovias de alta velocidade para fazer conexões de longa distância e foi motivo uma costura de preservar aquela via para os investimentos futuros hoje a gente terminou a educação iniciando por dentro de uma quinta faixa de uma rodovia do Bandeirantes nós temos duas outras rodovias foi a rodovia que eu trabalhei já tem cinco faixas de regulamento e mais a postura uma rodovia de 120 km por hora é considerada a melhor rodovia do país temos rodovias com seis faixas não é o freeway aqui são rodovias que foram preservadas então estava um a um um a um eu estava comentando eu acho que é importante hoje em São Paulo temos as rodovias que vão para o aeroporto de Guadalhos com seis faixas chegando na Baixada também com seis faixas e você tem que trabalhar com o sistema logicamente tem trechos urbanos que você tem que dar uma tratativa é claro qual a classe da rodovia é claro Paulo que tem um detalhe que às vezes a gente esquece para uma concessão para acontecer uma concessão dentro de uma modelagem bem feita você tem que ter trânsito na estrada você pega São Paulo e você pega a maior parte dessas rodovias concedidas vai ver o que significa o trânsito que tem e o retorno que esse trânsito dá para a concessionária então a gente acreditar que no Rio Grande do Sul nós vamos ter uma situação igual a São Paulo não temos porque são realidades totalmente diferentes se tu pega por exemplo o desenvolvimento de uma metade norte e o menor desenvolvimento de uma metade sul isso tem efeito na hora que tu faz uma concessão porque lá na metade sul aonde a rodovia não tem todo o trânsito que tem uma rodovia da metade norte por mais que tu incentive por mais que tu busque a concessão o concessionário olha é o resultado que ele vai obter pelo número de veículos que vão transitar pela rodovia então nós temos este problema essas rodovias de São Paulo todas elas tem um trânsito impressionante quer dizer o que significa retorno para o concessionário concorda Giovanni? exatamente você tem que avaliar o fluxo é o VDM nós temos rodovias que tem abaixo de 5 mil muitos milhares rodovias aqui do Rio Grande do Sul VDM de 15 mil 30 mil e VDM de 92 mil veículos por dia então depende muito do trecho por isso que o importante a questão do acostamento é avaliar a função daquela via qual a função dela no futuro ela precisa para escoar o tráfego de longa distância ou uma rodovia de acessibilidade para dar acesso aos municípios mais curtos tendo a classe é possível avaliar a melhor forma de utilização daquela via mas é interessante nas colocações que ele fez a questão o senhor não estava secretário pelo Justo Vale a questão do poder concedente do concessionário e do financiador São Paulo está atraindo agora fundos de pensão para participar que querem investir querem investir foi um grande investimento que querem ser estradas em São Paulo a concessão de estradas Paulo, mas mais do que o modelo mais do que o VDM é a cultura do Rio Grande do Sul a nossa cultura é daqueles que não querem dos que não querem quando se levanta quando se levanta a hipótese de fazer uma uma concessão tem um grupo que não quer de qualquer não quer nem ouvir o projeto já é não isso aqui nós temos que tornar isso muito claro mas é não para muitas coisas né e é o que o Paulo colocou no início do programa é difícil a gente evoluir porque aqui tem a cultura de quem quer andar para trás tem a vanguarda do atraso em relação a isso está muito enraizado o Marco já esteve muito tempo na Assembleia estou no meu primeiro ano de mandato o Pedro está quase se despedindo da gente nem diga isso que ele vai para o governo do estado então não ele vai eu estou dizendo que ele vai mais longe com certeza ele vai para o federal e ele sabe exatamente como é que é difícil a gente poder empreender o Rigoto que já tratou com a Assembleia há muito tempo às vezes é o não pelo não é o não porque eu acho que não é não porque eu não quero que esse governo dê certo é não porque é ideológico é ideológico e aí o estado do Rio Grande do Sul acaba ficando para trás muitas vezes a gente não precisa nem a São Paulo tão longe vai a Santa Catarina vai a Santa Catarina quantos é da população do Rio Grande do Sul que fica na fronteira com Santa Catarina que abastece o carro em Santa Catarina que vai até Santa Catarina cruza a fronteira já diz olha é outra estrada é outro tipo de investimento deixa eu no cérebro o doutor Gilmar Titebo que está aqui que no cenário está fazendo um excelente trabalho parabéns Gilmar obrigado Paulo boa noite boa noite a todos mas a discussão está muito interessante Paulo eu estou me lembrando lá da minha região de Bom Jesus onde faltam 30 e poucos quilômetros para nós chegarmos até Santa Catarina anota aí secretário os caminhos da neve não o secretário sabe muito bem disso e trabalhou muito está trabalhando muito para isso e às vezes um pequeno trecho de 30 quilômetros impede toda uma região de desenvolvimento principalmente ali o turismo é forte nós queremos terminar a construção dos caminhos da neve mas se depender do esforço do secretário nós vamos chegar lá está certo mas parabéns Gilmar pelo trabalho do cenário que a gente está acompanhando o cenário tem todas as frentes aqui na Expo Inter impressionante é nós estamos no pavilhão nós estamos lá no no pavilhão internacional junto com o SEBRAE a Federação da Agricultura e também esse ano trazendo o SENAC e o SENAC são 1.200 metros quadrados de ocupação nesse estande mais 200 metros quadrados no jogo do campo que está sendo um sucesso estamos com o Guasqueiro lá no Cavalo Crioulo enfim uma visibilidade boa Gilmar quando nós falamos aqui em parceria a Anne falou em PPP o Marcos também disse da importância dessas parcerias a gente sabe a Expo Inter não é Pedro? é um exemplo claro do que que representa parceria entre o poder público e o setor privado o SENAC não dá para dizer que é setor privado mas é uma entidade que é parceira da Expo Inter eu vim agora há pouco lá do CIMERS com o Claudio Bier quando nós fizemos uma parceria com o Claudio Bier para entregar aquela área para melhorias na área que o Estado não tinha condições de fazer olha o que que é aquela área de máquinas e implementos agrícolas então a parceria com o CIMERS com o Sindicato de Indústria de Máquinas e Implementos Agrícolas permitiu aquilo a parceria com a Farsul Senar permitiu que nós tivéssemos melhorias incríveis nesse parque eu lembro que nós a gente o Giovanni ainda não andou no parque ele vai e depois dá uma volta mas tudo é parceria se nós pegarmos na época que nós construímos o boulevard que ficou o coração do parque foi parceria com uma empresa privada o Sérgio Maia na época foi nosso grande parceiro presidente de um grande grupo e que na verdade assumiu o Sonai na época o Sonai na época assumiu de fazer aquele boulevard então se nós olharmos o que é importante tu ter entregar para a iniciativa privada aquilo que a iniciativa privada pode auxiliar eu não tenho dúvida que o caminho é esse e aqui no parque Assis Brasil é um exemplo claro disso é as parcerias enquanto falou no Senar eu poderia citar aqui vai dar daqui a pouquinho pode estar as cooperativas aqui está a nossa FETAG com o trabalho da agricultura familiar e todo mundo fazendo a sua parte e o Estado apenas sendo o administrador é o controlador mas entregando para as entidades que elas fazem fiscalizador o Conselho Regional de Medicina Veterinária está preocupado com a formação de bons profissionais e com a saúde humana e animal está contra frontalmente o ensino à distância na medicina veterinária não podemos permitir que um curso que trata de vida seja ensinado de forma digital a vida ela não é virtual portanto o ensino da profissão não pode ser 100% à distância Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul responsabilidade e cuidado com a vida Presidenta Paulo Bustinhan Pois bem só registrar que a Santa Catarina nós moramos Rio dos Índios é no norte do Estado na divisa com Santa Catarina e eu preciso até registrar isso foi feito um grande investimento do governo do Estado e uma parceria que foi feita com o governo federal se não me falo a memória em torno de 20 bilhões de reais de investimento do PAC em Santa Catarina do PAC na época que possibilitou reformar muitas das estradas catarinenses e que realmente é uma realidade diferente o Rio Grande não tem condições de investir um único centavo né Pedro está com uma dificuldade extraordinária de manter o que já está construído e não está conseguindo fazer os acessos asfálticos então acho que foi um momento até oportuno que o Rio Grande teve e o governo que estava à época perdeu uma oportunidade aos moldes de Santa Catarina de fazer um investimento no mínimo dos acessos asfálticos talvez para os municípios mas das rodovias que realmente tem necessidade de investimentos aqui no estado importante registrar isso viu nós estamos trabalhando de uma maneira um pouco diferente nós começamos a trabalhar com a realidade do estado do Rio Grande do Sul se trabalhou muito com sonhos no passado não foi no governo do Rigoto em se extrapolar vontade de fazer isso aquilo e se inaugurar até a intenção se inaugurava a intenção de fazer o trecho hoje o estado do Rio Grande do Sul tem financiamento para 24 acessos asfálticos não tem mais a FABURU sabe disso quando tiver nós temos uma prioridade dos municípios para serem feitos hoje nós recuperamos projetos de investimentos internacionais que perderíamos se não tivéssemos feito se não tínhamos projeto se conseguiu dinheiro e não tinha projeto para fazer por isso hoje tem mais de 1.800 quilômetros de recuperação em rodovias do estado e onde você for nesse estado tem obra tem financiamento dessa recuperação que seria perdido se nós não tivéssemos feito de maneira emergencial os projetos para isso que foram feitos hoje nós temos um processo de concessão feito nesse governo hoje nós temos o processo de crema e restauro crema é a contratação de restauração por 5 anos e restauro só o restauro da estrada então está se fazendo com os pés no chão o que se pode fazer e está se fazendo muito mas muito bem agora é lamentável nós temos 20% dos municípios que não tem acesso a asfalto e não terão se não tivermos dinheiro não se pode tratar aqui para ganhar voto para fazer com que as pessoas se iludam vão aos municípios o Salmo sabe disso aqui eu tenho recebido dezenas de delegações e todos tem que sair de lá ou com sim ou com não explicado eu acho que é a hora e a vez da política é a hora e a vez de concessões não mas acontece o seguinte no processo de concessões Pedro a gente tem que entender o seguinte a concessão não vai resolver o problema de todos esses acessos ao fato eventualmente num projeto de concessão tu pode colocar olha vamos fazer nós concedemos esse trecho de rodovia por tantos anos com retorno tanto para o investidor para o concessionário mas vai ter que colocar dentro das obras a serem realizadas 3, 4 ou 5 acessos tu pode não mas pode não pode fazer Pedro em alguns casos se for próximo pode pode fazer pode a gente tem secretários governador casos assim é possível o que é importante é o que vem falando é um projeto consciente porque quanto mais investimentos se coloca se não tiver uma priorização correta uma avaliação do projeto correto você pode penalizar o usuário e você não pode colocar praças em todos então o governador Geraldo Alckmin fala muito bem colocou praça de pedágio tem que ter investimento claro pra população ver qual investimento está associado àquela praça pra você ter o retorno naquela região né eu acho que tem vanguarda do atraso como? vanguarda do atraso não não a gente tem trabalhado pra sempre evoluir e trazer investimentos eu acho que lá lá é sempre investimento eu só quero fazer urgência pública aqui do ministério dos transportes que não resolviu alguma coisa e faz um dia certo veio aqui e ficou impressionado do que aconteceu no Rio Grande do Sul não aconteceu em nenhum lugar do país de notar auditório pode fazer toda uma exposição ideológica de um processo que é pra não sair nós puxamos pra secretar isso vai quem é contra só vai quem é contra não não e quem é a favor eu fui lá e me expus em todas elas tem essa convicção do governador Rigoto Sartori que não tem outro caminho o estado não tem outro caminho a não ser a busca de parcerias público-privadas pra poder resolver os nossos problemas de transporte em todos os setores aeroportuário hidroviário são os primeiros das hidrovias e principalmente nas nossas estradas porque o estado é fundamental 80% do transporte de estradas mesmo tendo 1.200 quilômetros de hidrovias e eu quero salientar aqui na ANE a parceria que a Assembleia tem tido conosco das dificuldades que temos nós conseguimos aprovar a maioria dos projetos e a ANE foi uma parceira e compreendeu a importância mesmo com o desgaste de dar o seu voto que a gente pudesse hoje ter esperança de sonhar com um estado melhor e se Deus quiser com essa com essa possível negociação que está sendo feita com Brasília nós ainda teremos investimentos para fazer e certamente são um dos setores que vão ser focados são os acessos asfálticos nos dói de os nossos doentes daquelas estradas que a nossa forte economia perdendo competitividade pela falta de transporte pelo menos com as mínimas condições e o Marcos Peixoto tem razão tem algumas estradas que nas condições que nós temos não precisa ser macroestradas aí depende da função da estrada tudo aqui tanto é que o governador o governador Pedro Simão fez a seu tempo muitas estradas pequenas nós tivemos o maior desastre para o Rio Grande do Sul foi esse negócio das concessões primeiro um contrato mal feito pelo Brito e segundo depois ter rompido como nós rompemos a negociação com as concessionárias o governador Rigoso tem razão ali quando foi feito foi de forma soldada né Pedro e agora o que se fez com a freeway agora se tivesse entregue para a Concepa com a prorrogação de contrato se era possível e dar a Concepa a construção da ponte da nova ponte sobre o Guaíba nós teríamos estaria pronta já estaria pronta tudo por quê que a vanguarda do atraso mas eu vou dar um testemunho muito rápido que a Secretaria dos Transportes eu estava em Garruchos a cidade mais município mais distante do Rio Grande e lá estava o Pedro e o Vesfalho nós tínhamos reunião com os prefeitos lá né Pedro ele disse claramente não tenho dinheiro para fazer 60 quilômetros mas a partir do mês que vem as estradas estarão em condições pelo menos até receber a massa asfalca né para transportar o pessoal de Garruchos a melhor alternativa para trocar de endereço de casa de sala é o consórcio de imóveis da Unicred são vários benefícios para realizar seus sonhos cartas a partir de 250 mil reais até 200 meses para pagar possibilidade de lances livres e de lances fixos converse com seu gerente siga nossas redes sociais acesse o arroba Unicred RS no Face Instagram e mesmo no Twitter Unicred mais valor para você e vamos agora aqui no Pampa Debates a mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Economia do Rio Grande do Sul o nosso o nosso para os engenheiros aqui do programa o Marco Peixoto é engenheiro muito tu és engenheiro eu sou engenheiro desempregado tu é eu sou engenheiro sou licenciado sou licenciado vamos agora ao momento engenheiro em nome do CREA do Rio Grande do Sul valorização e defesa da área tecnológica todos os profissionais da área tecnológica exercem suas funções amparadas pelas leis federais 4.950 de 66 e do mesmo ano 5.194 que garante 6 salários mínimos para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais e 9 salários mínimos para uma jornada de 40 horas semanais o CREA-RS um órgão de defesa dos profissionais e da sociedade atua para o cumprimento das leis notificando empresas e órgãos que não estejam de acordo com ela salário mínimo profissional deve ser assegurado é importante que você esteja em situação regional ou é importante que você esteja com a sua situação regularizada com o seu conselho CREA do Rio Grande do Sul valorização e defesa da área tecnológica agora vamos ao nosso quadro de saúde com o nosso Ph.D. em Oncologia titular do clínico Daniel Stonelis sócio-fundador do Instituto Ocológico Capon mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina e presidente da Sul Rio Grandense e agora também presidente da Bienal do Mercosul quem é ele? por favor anuncie então anuncie no microfone Gilberto Schwarz meu ídolo boa noite eu sou o professor Gilberto Schwarzman sou especialista no tratamento do câncer eu tenho dito reiteradas vezes aos senhores e senhoras que os pacientes com câncer devem confiar na ciência pois há milhares de cientistas no mundo inteiro trabalhando continuamente na busca de novos tratamentos eu vou dar um exemplo neste último congresso europeu de oncologia em Copenhague foram apresentados os resultados de um estudo muito interessante para pacientes com câncer de ovário na pesquisa com mais de 500 mulheres com esse tumor e que haviam falhado ao tratamento essas mulheres receberam uma nova medicação que é uma proteína que inibe uma etapa crítica no crescimento desses tumores o medicamento se chama niraparib e as pacientes que receberam essa medicação tiveram um tempo de controle de doença muito maior e com efeitos colaterais muito bem tolerados esse é apenas um exemplo das grandes novidades que estamos vivendo no tratamento do câncer mantenha o otimismo a pesquisa do câncer está no rumo certo o secretário protege o Nelson Vídeo Nunes o Nelson já falou ele sabe ele participa do programa o otimismo sabe o que é debate o Nelson é um grande sujeito faz uma grande administração e eu tenho orgulho do trabalho dele nas condições que encontrou e nas condições que está deixando que está deixando a EGL não, é que eu tenho um bom chefe que realmente tem dado bastante orientações para nós e a gente tem seguido o que o senhor disse eu não quero falar vai que me faça um pedido e eu não posso atender sim, é que eu estava quietinho aqui porque de repente vem alguns pedidos e a gente não pode atender a 12 agora Nelson deixa eu dizer uma coisa para até defender essa situação das críticas que se faz Saulo a situação das nossas estradas a situação que nós vivemos não apenas no Rio Grande do Sul o São Paulo tendo uma situação diferenciada por ser São Paulo a grande locomotiva econômica do país e todo o dinheiro que circula em São Paulo e a quantidade de pessoas que circulam pelas estradas de São Paulo e pela boa administração agora eu diria o seguinte o triste de quando a gente defende concessão tu quer uma concessão mal feita Paulo? quer uma concessão mal feita? a concessão das ferrovias no governo Fernando Henrique Cardoso uma concessão tremendamente mal feita que significou compromisso de concessionárias de assumirem que iam fazer grandes investimentos nas ferrovias não fizeram absolutamente nada e o triste é o seguinte o triste é que passaram-se anos uma concessão mal feita que os contratos poderiam ter sido rompidos exatamente por quê? porque não foi feito aquilo que estava no contrato está sendo renovado está sendo renovado e aí o que ocorre? ao longo desses anos todos se deixou as ferrovias abandonadas e as ferrovias abandonadas significa um problema maior para as rodovias se nós tivéssemos uma concessão bem feita de ferrovias com certeza nós não teríamos o problema que temos nas nossas rodovias o senhor quer saber de uma privatização mal feita da CRT a CRT o sucedâneo da CRT Gilmar é a Oi quebrada sacerlada assaltar os cofres da Oi e está aí prestando um péssimo serviço foi uma concessão uma privatização mal feita inclusive a Oi a Oi deveria atender um raio de 30 quilômetros da sede dos municípios não atende e todas as outras operadoras que participaram do leilão que atuam no resto quantos outros participaram do leilão? não, não tem a Anatel são quatro o Rio Grande do Sul ficou com a Oi não participaram da privatização do CRT na realidade foi uma empresa eu não vi nada igual que a Telefônica de Espanha que ganhou a Telefônica de Espanha que ganhou ela estava sozinha e botaram na última hora o Opportunity a representante do Opportunity quando ganhou a Telefônica de Espanha ela vibrava se abraçou no pessoal da Telefônica de Espanha e chorava de felicidade não, Paulo Sérgio é nessa última licitação da Anatel que distribuiu os estados o Rio Grande do Sul ficou com a Oi aí hoje a gente chega nos municípios nos municípios do interior lá principalmente no interior do município não funciona o telefone celular aí todas as outras operadoras porque eu enviei ofício para saber o que as operadoras estão fazendo todas as operadoras estão atuando com com antenas estão fazendo investimentos e antenas nestes 30 quilômetros do interior dos municípios para poder ter acesso a Telefonia Móvel e a Oi é a única que está fazendo através de Telefonia Fixa tentando consertar os orelhões não, é um negócio sem cabimento hoje em dia ninguém mais quer telefone fixo as pessoas precisam do telefone celular não é só uma questão de querer ter um telefone é necessidade é tu estar numa estrada e aí cair num buraco explodir um pneu como já me aconteceu caia caia no buraco faz um tempo que eu não estouro nenhum pneu na estrada andando nas estradas da EGR tu não vai ter esse tipo de problema cai num buraco estoura um pneu dependendo de onde tu está não funciona o telefone nem para pedir socorro para ninguém então é um problema mas aí tem um problema quando a gente fala em concessão para ter concessões tu tem que ter agências reguladoras tu tem que ter agências que não sejam cabides de emprego que não sejam utilizadas indevidamente politicamente como aconteceram então o problema das operadoras de telefonia celular elas tem muito a ver com a deficiência e com a falta de fiscalização de agências que deveriam controlar e obrigar que o serviço fosse de qualidade então quando a gente fala em concessão e a gente defende concessão a gente tem que entender que atrás da concessão o Estado tem que ter controle e fiscalização e as agências reguladoras são fundamentais para isso exatamente o governador é exatamente depois eu quero colocar o que a Anatel colocou nessa licitação a forma mas é exatamente isso porque a concessão ela funciona é um mecanismo muito importante para desenvolvimento a nova etapa mesmo com crise nós estamos trazendo para o Estado de São Paulo 9 bilhões em novos investimentos que é necessário girando mais empregos mas só funciona se você tiver uma agência que regula e fiscaliza e faz valer o contrato então não atender o contrato tem punição o mecanismo que nós colocamos por causa da tarifa de pedágio que é muito discutida se o concessionário não fizer os investimentos ou não atender o nível de serviço ele não tem o reajuste integral da tarifa ele tem um desconto de 10% ou ele atende e faz os investimentos ou reajusta menos então são mecanismos que você evolui porque é isso a agência tem que fiscalizar estar presente estar firme e fazer valer o contrato bom nós vamos agora ao ponto final onde cada um entra o seu espaço para as conclusões em nome de Gimo FCDL e QCommerce No retorno já vamos dar um espaço para a nossa fertilizante espiratininho superene nitrogênio estabilizado que o doutor Pedro Vestifal já está usando nas suas terras lá em Cruzalta seu ponto final doutor Nelson Lídio Nunes presidente da EGF gostaria de agradecer a participação do programa com os colegas aqui o debate que foi feito principalmente a belíssima tarde que nós passamos aqui na Pampa hoje discutindo o caminho do Rio Grande que foi muito importante para que a gente pudesse colher bastante o nosso case aqui no Brasil a Artesp de São Paulo que é a agência reguladora e que tem desenvolvido pioneiramente uma série de trabalhos que a gente vai efetivamente utilizar como parâmetros nossos que é muito importante para desenvolver o nosso trabalho obrigado convivo com o Gilmar aqui na Expo Inter nosso Gilmar Tito há quantos anos o ano que está mais tranquilo é esse Gilmar está mais tranquilo estou te vendo mais sereno mais tranquilo exato é que eu estou fazendo um ano da segunda cirurgia de Ponte Safena estou comemorando isso também deixa eu dizer aqui tem um médico fez o primeiro transplante de órgãos do estado do Rio do Sul no interior do estado no hospital privado cruzado mas meu ponto final vai na linha desse comentário da comunicação além do telefone celular no meio rural nós temos um problema seríssimo de internet e a legislação nos obriga a emitir a nota fiscal eletrônica então a gente não pode cumprir a legislação que não tem acesso a internet dentro das propriedades rurais então a cobertura da internet é ainda muito deficiente também doutor Giovanni Peng Filho nosso diretor geral da Artesp que é a nossa agência reguladora de transportes do estado de São Paulo só tenho a agradecer a acolhida aqui no Rio Grande do Sul logicamente ao governo do estado do Rio Grande do Sul ao secretário a EGR logicamente a Rede Pampa por esse debate e toda essa oportunidade de discutir o transporte do estado só para colocar uma coisinha no final que eu acho importante falando de Anatel falando da questão de internet e de telefonia nos novos contratos nós colocamos a obrigação do concessionário colocar uma rede de wi-fi em toda a extensão da rodovia para que o usuário tenha pelo menos uma comunicação um serviço adequado por causa de algumas deficiências infelizmente na telefonia de celular mas uma dica secretário mas parabéns pela iniciativa parabéns para a Rede Pampa muito obrigado muito obrigado pelo carinho da vinda aqui o senhor acolheu prontamente esse convite para palestrar em nome da EGR e da Rede Pampa nós agradecemos aí a parceria Pedro Vesfal sobre concessões a concessão não é uma solução para o Rio Grande do Sul que precisa muito a ser feita aqui mas é um dos caminhos que tem que ser traçados o que está acontecendo a nível de Estado nas pessoas que nos procuram para fazer investimentos aqui eles querem saber a previsibilidade a credibilidade do Estado isto vai acontecer quais são as regras que vão acontecer até porque no governo federal nesses dois últimos governos do presidente Dilma e do presidente Temer já houveram duas ou três modificações da concessão federal inclusive tem ações judicializadas e gente vai ter que pagar por isso e até a prisão vai dar por modelos feitos de maneira assodada sem aprofundamento quando eu vejo as pessoas qual é o trecho Pedro o que vocês vão considerar nós não estamos com pressa em definir trechos nós queremos fazer uma concessão que não tenha retrocesso o Rio Grande não pode dar mais um passo atrás nós precisamos continuar nós precisamos derrubar essa ideia do que nada pode dar certo agora fazer bem e bem feito com o que se tem então eu tenho convicção plena que o que fizemos até agora foi muito bem feito no Estado em termos de transportes nós avançamos muito mas temos muito a avançar e nas concessões ao lado da experiência estatística com o convênio que fizemos com a NTT com a EPL com o Banco de Dados e com o Vicente Brito Pereira no comando desse processo eu tenho convicção que quando apresentarmos um ou dois trechos que serão os primeiros a serem concedidos serão feitos com menor possibilidade de erros porque nós não temos pressa em fazer até porque são 30 anos mais 30 anos Presidenta Pamur Salmo Dias Oliveira seu ponto final pois bem quero de forma muito especial agradecer a participação e dizer que ouvindo o governador Gilmario Rigoto a gente entende com clareza agora nós vamos debater os assuntos dos municípios inclusive o SSQM que vai demorar bastante para chegar aos cofres do município e eu vi aqui na concessão de São Paulo os municípios ribeirinhos ali tem 5 bilhões Pedro em ICSQM para poder receber veja bem já nos indireitava aqui só ISS e tem prefeito que não quer então nós temos completando sem público a prefeitura pode usar na melhor forma possível as prioridades do município então aproveitar para convidar todos os deputados que puderem participar do nosso evento amanhã que acontece aqui em Porto Alegre vamos debater saúde vamos debater o ISS vamos debater concessões acesso ao asfalto todas as demandas que os municípios têm e que nós precisamos encontrar alternativas que viabilizem o municipalismo Marco Peixoto o presidente do plano de contas bem rapidamente agradeço ao convite que me foi formulado para participar desse fórum dos caminhos do Rio Grande acho muito interessante eu sou apaixonado pelo tema rodoviário tudo que se fala em estradas eu sempre defendi uma preocupação mais forte por parte daqueles governantes que todos que passaram deram sua contribuição dizer que o tribunal de contas em parceria com a FAMUR tem feito um trabalho de aproximação de orientação dessa campanha preventiva que lançamos este ano desde o ano passado aos novos gestores e tem dado resultado tanto é verdade que vou dar aqui a informação de que os primeiros resultados dessa aproximação renderam que reduziram drasticamente os apontamentos dos auditores lá nos municípios que estão sendo auditados presidente vou fazer uma intervenção aqui para dizer que os prefeitos gaúchos estão de forma muito agradecida pela aproximação e a forma com que se comunica o tribunal de contas na prevenção para as boas gestões acontecerem nos municípios muito obrigado eu queria dizer que essa parceria que nós lançamos e está dando certo eu acho que o tribunal de contas abriu suas portas nós não temos nada a esconder tanto que rendeu um título importante no ano passado nós fomos escolhidos em primeiro lugar em transparência no Brasil dos 34 tribunais brasileiros Rio Grande do Sul tem o primeiro lugar em transparência então eu queria agradecer Paulo Sérgio foi um prazer reencontrar um velho amigo de guerra de trabalho o Germânio Rigroto a grande figura que eu espero que ele continue deputada grandes e boas notícias vai trocar de partido ou não vai porque não eu quero falar eu quero falar eu quero falar sobre da mesma forma o PP está aqui não é tem o PPS também está aí de portas abertas né Pedro não temos por enquanto deputado federal mas sobre a questão da telefonia e eu acho que se enquadra muito na questão das estradas tem muitas estradas que talvez uma concessão não seja feita de uma forma tão fácil pela quantidade de veículos que circulam Porto Alegre região metropolitana todas as operadoras querem atender só que lá na ponta um pequeno agricultor rural naquele que precisa também de acesso a telefonia móvel ou a internet poucos querem atender e a nossa legislação é muito falha em relação a isso porque não prevê que sejam atendidos o interior dos municípios e nem as nossas estradas aí tem que estar sendo previsto na legislação e a Anatel fez uma licitação aonde previa uma ferramenta de 250 megahertz para atender a 30 quilômetros da sede do município sendo que isso nem existe no país não existe existe só na Finlândia e aí cobra das operadoras que não conseguem fazer aí claro nos outros estados todas estão fazendo com uma tecnologia diferente e aí nós estamos aqui com a Oi querendo colocar a telefonia móvel onde todo mundo hoje exige telefone celular o governador Germano Rigotto seu ponto final primeiro quero mais uma vez dizer que quando eu ando pelo estado é impressionante a cobrança que eu recebo porque eu não tenho vindo tanto ao Pampa Debates a audiência a audiência do Pampa Debates é uma coisa impressionante é impressionante eu encontro aonde eu vou as pessoas me perguntam mas não tem aparecido no Pampa Debates eu vim hoje não poderia deixar de estar aqui essa Casa da Pampa é um local como aconteceu hoje durante o dia para debate de grandes questões que interessam ao Rio Grande do Sul e ao país não apenas o nosso estado é o país todo e aqui por aqui passam durante esses sete dias de Expo Inter não tem quem não passe na Casa da Pampa não tem quem não tenha na Casa da Pampa o carinho a atenção e principalmente a oportunidade de falar e dar sua opinião então Paulo eu quero te cumprimentar pelo trabalho que vem fazendo quero dizer que eu tive a alegria de reencontrar o Nelson encontrar o Tito que é uma pessoa que eu tenho um carinho tão grande por ele e nós trabalhamos tanto juntos nessa Expo Inter dizer que eu fiquei feliz de conhecer mas foi secretário da Agricultura da Ieda mas foi junto comigo um grande parceiro nas Expo Inter mas dizer que eu fiquei muito feliz de conhecer o Giovanni que eu não conhecia e esse trabalho bonito que realiza em São Paulo Pedro Westphalen é uma pessoa que eu tenho um carinho ele e o Marcos Peixoto um carinho muito grande nós somos de partidos diferentes como o Saulo mas a gente teve eu sempre tive o apoio do Pedro eu sempre tive o apoio do Marquinhos hoje presidindo também e do Saulo também em todas as minhas batalhas claro que a ANE não era do meu tempo de Assembleia e de Governo mas a ANE tem feito um trabalho espetacular na Assembleia Legislativa um trabalho muito bonito e que para um mandato inicial o trabalho da ANE realmente é um exemplo então Paulo muito obrigado pela oportunidade é um prazer se você não pode faltar muito obrigado e sucesso para a nossa Expo Inter que eu não tenho dúvida que vai superar os números da Expo Inter do ano passado tá certo aqui pô arenista arenista tu é arenista ou de Marcos? arenista a origem é arenista esse é você é PSDB já tá casado com Alckmin arenista 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 também um PMDB um PPS e um PSDB tá bem plural governador há poucos dias da tarde estávamos aqui eu deputado Pedro deputado Luiz Carlos Reis e o deputado e o ministro abre teu microfone que fechou o ministro Nardes eu Pedro e o Luiz Carlos Reis e entrou o Cairo e disse só dá eu arena aqui nessa sala vamos embora aliás o José Paulo Cairo nos fizesse governadores tá aí esperando aí não sei pra conversar com quem todo caso já tô imaginando são só as costuras as costuras muito obrigado Nelson obrigado Gilmar obrigado de novo de fundo do coração aí o nosso agradecimento pela vinda Pedro Vesfale governador Ani Ortiz Marco Peixoto e o nosso salvo que está integrado já ao Pampo Debate já já está quase que um participante efetivo eu recebi uma plaquinha de ativo fixo desde que ele não sente na minha cadeira nós retornaremos amanhã aqui do Parque Estadual Disposições Assis Brasil em Esteio o nosso prefeito aí fica chateado porque a gente não fala em Esteio a nossa 40ª Expo Inter até lá Pampa Debates oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas a proteção certa para a sua família Unimed Porto Alegre cuidar de você esse é o plano Biscoitos Zezé carinho que vem de família o Banrisul te conecta Banrisul Digital Clique e Simplifique e Sescope RS Cooperativismo a grande força do Rio Grande a Lígia a ladra e a em em em